Salve, salve, mais um programa de volta com a rádio The Reason is Awakening Radio, o Despertar do Raciocínio, rádio essa que está 24 horas no ar, rodando inicialmente em seis canais diferentes, cada canal tem um estilo de música, para quem quer ouvir e relaxar, para quem quer refletir, para quem quer ouvir as músicas racionais, para quem deseja ouvir mensagens racionais. No programa de hoje eu gostaria de abordar um assunto muito especial na minha vida, na vida da minha família. É o tão, tão querido e tão especial décimo terceiro fascículo da Tréplica. Esse livro que tem em sua essência uma reflexão profunda sobre a natureza do ser humano, a natureza que rege o universo e obviamente a vida terrena e o que felizmente estamos vivendo que é a fase iluminada pela luz da energia racional, a luz da divina providência. antes de iniciar o nosso bate-papo, a nossa sabatina racional, eu aqui do meu lado e você no seu canto com o seu livro na mão, refletindo, eu queria fazer um um relato que eu já contei na internet, a minha família já contou, eu tenho duas passagens que eu poderia abordar agora das muitas que eu vivi, das muitas que eu presenciei. Eu acredito que o leitor do livro Universo Desencanto, quando ele se depara com o livro pela primeira vez, ele ele pode se agarrar ao livro pelo conteúdo, pela profundidade do assunto, pela riqueza do conhecimento, mas ele ainda assim veria o livro como um livro e um conhecimento. O que fez diferença na comunidade racional, no meu ponto de vista, desde o seu início, era uma necessidade de se comprovar o livro Universo Desencanto, antes mesmo que chegasse nas mãos de qualquer leitor. E a única solução lógica apresentada para lidar com bichos era fazer o que sempre foi feito durante a evolução da humanidade, apresentar provas, fatos, argumentos que pudessem dar suporte, sustentar aquilo que é informado. como poderíamos compreender que esse livro não é um livro extraído de uma mente humana? A análise histórica apresenta algumas dezenas de nomes que tiveram alguma relação com alguma força superior. Então, citado Joseph Smith, citado Yeshua, Moisés, até mesmo a perseguição que sofreu a energética do profeta Mohamed para escrever o ditar o Alcorão, as relações de quase todos os apóstolos ou momentos bíblicos relatados com exatidão ou sem exatidão desse diálogo pessoal entre uma pessoa e Deus. diálogo esse que não poderia ser sustentado por ninguém sem provas. Digamos que você ouve a voz de Deus e você tenta contar para a sua família dependendo da sua credibilidade da sua seriedade a família poderá acreditar em você. a visão científica já abordaria o mesmo assunto de uma forma bem diferente dizendo que você está ouvindo vozes. Então como provarem uma relação religiosa ou até mesmo nos últimos diremos agora com esses registros mais modernos últimos 12 mil anos aliás 12 não 14 mil anos como podemos provar o que se fala. Então disse o profeta Mohammed essa é a voz de Deus eu sou o mensageiro de Deus disse o Exu eu sou o mensageiro de Deus e engraçado que a relação histórica tanto do Exu dizendo ser o responsável para transmitir as boas novas o profeta Mohammed apresenta ele como um ser especial ser de luz mas justifica que ele traz as verdadeiras boas novas porque a anterior foi distorcida Joseph Smith traz também a mesma referência séculos depois o mesmo argumento como provar o que se diz como provar aquilo que só você ouve que só você vê e essa é a chave que modifica o processo religioso aceito ou doutrina que você segue e diferencia da verdade porque uma coisa é a teoria uma coisa é a fantasia uma coisa é o sonho uma coisa é o delírio a outra coisa é a comprovação comprovação daquilo que você fala sustentar comprovar averiguar apresentar provas provas então a conclusão do profeta muhammad foi simplesmente que ele devido a sua escolaridade devido a sua falta de formação a sua posição social seria incapaz de saber de saber o que sabia ou de falar o que falou da forma que falou não é muito diferente a história do Yeshua o Jesus o Yeshua tem uma bagagem cultural inicial na história da tão conhecida bíblia atual de um homem simples de um homem pobre de um homem sem capacidade intelectual apresentando fatos argumentos que só que só um ser especial poderia argumentar então tem-se a então temos a necessidade necessidade de comprovar então ele ele teve o desafio dele de comprovar aquilo que ele fala o profeta Muhammad teve os seus desafios seus questionamentos a sociedade que cercava esse homem que foi perseguido por uma energia que pedia para ele falar sobre as mensagens que ele ouvia não era diferente teria que comprovar Joseph Smith a mesma situação que só ele viu que só ele ouvia teria que comprovar aquilo que que falava então ficam os argumentos das últimas dez personalidades históricas de oito bilhões de habitantes que o nosso pequeno planeta diz que tem essas dez mentes iluminadas esses seres que não podemos de certo dizer quem eram ou de fato a quem serviam tiveram de apresentar suas provas e algumas provas são bem difíceis de reapresentar então no período apresentado da história tão distorcida do Yeshua das dezenas de relatos e de seguidores que relataram ao longo dos últimos dois mil anos cada um prova e testemunha aquilo que aquilo que tem para si como prova porque um viu isso porque outro viu aquilo outro viu aquilo outro então essa mensagem ela é replicada para outros que direta ou indiretamente passam a acreditar devido a quantidade de relatos que sustentam aquele argumento exemplo o Yeshua é o filho de Deus porque ele fez isso para um fez aquilo para outro e aquilo outro para outro e quem viu quem viu foi esse 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 e aquele e aquele outro fato quem viu foi esse 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 e aquele então apresenta-se uma forma de comprovar através de relato de testemunho daquilo que se supõe que viu ou que ouviu então esses são os argumentos que são carregados por no caso do Yeshua em dois mil anos daqueles que viram há dois mil anos atrás esses argumentos em alguns casos são são impactantes de algo que não era não era possível que o ser humano pudesse realizar tal prova e em outros casos só a mensagem só a mensagem bastava comprova não há nenhuma ação sobre humana que comprovasse que esse ou aquele fosse o que dizia ser então é óbvio que baseado nessas nessas dez personalidades eu poderia citar algumas aqui como já citei o Joseph Smith o Yeshua Siddhartha Gautama o profeta Muhammad ou falar talvez de Krishna de Shiva ou de qualquer outro grande nome da humanidade que ou traz a mensagem para que essa mensagem modifique no caso do hinduísmo milhões e milhões de gerações comprovando na visão do hinduísmo que existem milhares de energias que regem o plano inferior o plano terra o hinduísmo e a sua forte relação o belíssimo livro a canção da vida o Bhagavad Gita com o livro universo em desencanto o belíssimo livro embora no meu ponto de vista distorcido que é hoje essa coleção de mensagens de algumas mensagens muito poucas mensagens daqueles que conviveram com Yeshua que é a Bíblia o meu preferido o Evangelho de Tomé que é banido do desse conjunto de mensagens e todo esse apanhado histórico toda essa importância dessa dessas mensagens que fazem com que uma humanidade inteira se modifique no caso do cristianismo são dois mil anos de influência e de mudança na população na cultura na forma de se conduzir nas leis e a base a essência desse conceito que foi apresentado no hinduísmo e logo depois no budismo e logo depois no cristianismo e logo depois no islamismo em todas as suas sub-divisões a mensagem é uma só a mensagem é amai-vos uns aos outros respeitai-vos uns aos outros amanhã Deus sobre todas as coisas e não seria diferente que o racional superior infelizmente narrando precisasse dos mesmos argumentos das mesmas ações para comprovar aquilo que falava vejamos vejamos um cenário um homem extremamente humilde extremamente simples morando em um local extremamente humilde e aí vem você nesse mesmo período digamos aí falando em data digamos que você se encontre com o Manuel Jacinto Coelho Júnior no período de 1930 1932 e se ele te dissesse alguma coisa fora do normal alguma mensagem que fosse realmente algo incrível você poderia dizer que era uma mente brilhante que era um homem profundo que era um homem sensível de uma riqueza espiritual incrível então tem essa necessidade da da prova material a a relação entre a mensagem e o aparelho que são incompatíveis aquele homem simples de capacidade intelectual simples na vida material trazer uma mensagem absolutamente profunda então essa é a primeira questão que foi apresentado com tanto quanto o profeta Mohammed que é um bom exemplo é comparar um homem simples que traz algo diferente uma mensagem real a segunda relação são os atos a comprovação dos fatos de que não é o suficiente falar mas é necessário apresentar provas evidências sustentar aquilo que você propõe principalmente quando você disse há dois mil anos digamos dessa forma eu não sou daqui eu pertenço a um outro mundo eu vim aqui porque o pai me enviou você vê que há dois mil anos ou há mil anos ou há quinhentos anos ou nos dias de hoje são argumentos improváveis você não tem como apresentar os fatos então só o argumento em si não se sustenta o que sustenta o argumento é você apresentar provas para que essas provas com o decorrer do tempo se tornem tão fortes que absolutamente qualquer coisa que esse aparelho que essa fonte reproduza fale será aceito como verdade então quando há uma comprovação para duas três pessoas essa mensagem ela é repassada para mais um grupo de pessoas então você tem aí digamos três quatro pessoas que viram algo incrível que esse homem simples apresentou não só argumentos mais provas e essas provas vêm através de cura vêm através de realizações vêm através de clara evidência digamos que em 1935 uma pessoa se apresente numa tenda com uma doença incurável e aquela pessoa que traz mensagens tão lindas tão profundas mensagens apresentadas como mensagens de Jesus que são os livros obras-primas Francisco de Assis dentro de uma tenda espírita então já se supõe que é de origem não humana ela seja de uma origem superior então se você vê um aparelho um homem simples de origem simples de cultura simples trazer uma mensagem do qual o próprio português riquíssimo belíssimo profundo entra em contraste com o cenário com a pessoa então você já diz não essa pessoa não pode estar falando isso ela não tem capacidade intelectual para falar do cristianismo do Cristo com essa complexidade que é obras-primas então como se não bastasse ele começa a apresentar fatos e provas que chamam a atenção de uma comunidade e obviamente quando você vê algo incrível e ouve algo incrível você repassa e se a quantidade de pessoas aumenta e a quantidade de comprovações aumentam como curas como clarividência como eu citei então fica cada vez mais fácil mais fácil de apresentar a mensagem então está aí a mensagem que é obras-primas Francisco de Assis narrando a vida narrando a criação do universo re-ensinando a mensagem do Yeshua do Cristo falando sobre as mentiras a distorção o erro da tradução mas precisava em paralelo sustentar aquilo que falava então as provas vão aumentando os relatos vão aumentando de casos impossíveis de curas impossíveis de realizações sociais econômicas relacionamentos casamentos dinheiro trabalho qualquer problema então as coisas ficam fazendo um pouco mais de sentido para a cabeça de quem chega e vê um livro chamado obras-primas e começa a ler as mensagens mesmo que antes de o livro ser finalizado as mensagens em si geram muito fortes então fica muito mais fácil muito mais fácil você argumentar muito mais fácil você falar de Deus então esse homem ele se apresenta durante eu diria 40 anos 45 anos de uma forma natural lenta progressiva se cercando de pessoas e de relatos pessoas que testemunharam que este homem não é um homem simples este homem não é um homem de baixa capacidade cultural e sim um ser elevado um ser divino um ser magnífico e é claro que esses contrastes da vida material que aconteceram não só com Manoel Jacinto Coelho mas com qualquer outro dessas personalidades citadas ao questionamento material a vida material como a própria vida do Yeshua questionado relacionamento casamento filhos são argumentos em paralelo aquilo que se acredita as discussões do Conselho de Nicéia todo esse esse questionamento terreno que não deixa o ser humano compreender que um ser comum como era o Muhammad como era o Yeshua como era Manoel Jacinto Coelho pode se tornar algo surpreendente então esse momento que que eu chamo de casulo o período de descoberta e de libertação todos eles passaram o próprio Siddhartha Gautama embora não existam fatos que comprovem mas o período que ele demorou para poder despertar a consciência não foi não foi rápido ele estava cercado de uma de uma vida luxuosa de uma vida incrível para que ele abdicasse de de tudo isso e para seguir uma vida absolutamente diferente por esse motivo a lembrança do Francisco de Assis que precisou também se desprender de tudo isso mas Siddhartha Gautama não apresenta provas materiais de cura que sustentassem o argumento da evolução espiritual do Nirvana ou o próprio profeta Muhammad alguns sim alguns tem alguns elementos algumas narrativas algumas situações de provas de comprovações mas não algo muito grande muito amplo e a visão de Manuel Jacinto Coelho é uma coisa mais interessante porque ele tem aí uma história digamos uma narrativa dos anos desde 1935 a 1910 ao final dos anos 60 digamos assim eu acho que é a construção de uma de uma imagem de uma imagem material cercado por pessoas que já começavam a ter as suas provas e comprovações há muitos anos há décadas talvez dependendo de quem se fala então as pessoas já sabiam não ele é um homem especial ele resolve ele muda mas até então existe o fator que limita a visão do ser humano e quando ele fala em Umbanda por exemplo quando ele fala em espiritismo ele já tem esse fator limitador ele já imagina não fulano é da Umbanda então ele faz isso por causa do santo ou por causa do orixá Beltrano faz aquilo por causa do espírito Chico Xavier faz isso por causa do espírito então essas limitações que o ser humano tem até mesmo na conclusão do julgamento daquilo que ele não vê e supõe e assim é o ser humano ele supõe absolutamente o tempo todo e eu acho que essa imagem essa imagem do homem Emanuel que eu sei que você está me ouvindo aí pode até deixar o seu relato o seu comentário essa imagem ela é uma imagem confusa e não tão diferente da discussão do concílio de Nicea do homem Yeshua da família dos filhos da mulher dos amigos e a divindade então esse questionamento surgiu aí há 17 séculos digamos assim para resumir não seria tão diferente com outros outros grandes nomes da humanidade e é esse o questionamento que fazemos com relação a Manuel Jacinto Coelho ele deixou uma rota de 30 40 50 anos de construção de uma personalidade de uma imagem e essa imagem era associada ou a Umbanda ou ao espiritismo ou ao algo diferente ou algo que não se podia definir algo questionável mas o que era inquestionável era a quantidade de relatos e provas que constantemente cresciam e fica difícil falar das coisas sem que tenha sem que tenhamos um argumento mais a fundo para falar o meu objetivo nesse diálogo é que você fizesse uma análise em conjunto sobre o seu ponto de vista sobre a apresentação desta imagem porque quando eu citei no início que que o livro deixaria de ser livro e o conhecimento deixaria de ser conhecimento quando apresentassem fatos provas evidências de que ele não é somente livro e que ele não é somente conhecimento então vem aí essa 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 interessante e complexa afirmação do estudante de cultura racional de que o livro não é um livro e de que o conhecimento não é um conhecimento de que essa energia dita como materializada em forma de livro página folha letra ela tem um poder incrível então digamos não é o papel e não é a tinta obviamente e alguns dizem que é somente ler e reler obviamente não o autor comenta que é um conhecimento e ele é feito para ser estudado aprendido ensinado repassado e a mensagem em si a palavra mensagem traz para você uma reflexão traz para você um entendimento do teu momento sob o teu ponto de vista sob as suas limitações veja bem o conhecimento transcende tudo isso mas a sua visão e a sua limitação vai repassar para você somente aquilo que você consegue ver o mesmo livro a mesma mensagem tem teve e sempre terá entendimentos diferentes e e a diferença entre apresentar um livro e apresentar uma mensagem e dizer além de ser um livro além de apresentar uma mensagem esse livro mudará a sua vida então é óbvio que o leitor conversando com qualquer leitor afirma e concorda porque sabe porque viu o poder a força e a glória da energia racional em suas vidas mas para o leitor novato para aquele que desconhece fica de fato difícil para que ele possa compreender a riqueza e a beleza que é esse livro simples bonito bem planejado com capas de cores diferenciadas um livro não linear do qual não se aprende lendo do início ao fim do primeiro ao vinte e um é um livro que ele é a sua estrutura de ensino ela é bem diferente do tradicional onde você pega o primeiro capítulo de um livro de ensino qualquer e você no último capítulo conclui aquele ensino o universo em desencanto você levaria no mesmo livro um cinco dez anos revendo e mudando as suas conclusões porque o seu nível o seu limite de conhecimento ele passa a aumentar o seu entendimento passa a aumentar e a visão fica mais ampla e quanto mais o seu conhecimento aumenta mais fica fácil de entender fácil de penetrar no seu coração na sua mente no seu raciocínio porque o seu momento mudou o seu casulo foi rompido você já evoluiu e começou a compreender de forma bem diferente do início então primeiro volume digamos em uma comparação bem bem pequena é um livro que que inicia o o o o o alfabeto a estrutura gramatical de leitura para uma pessoa que não sabe ler jamais seria reutilizado porque a tendência que você avance até o nível mais alto de ensino que você puder alcançar um doutor em alguma filosofia jamais voltaria ao princípio do ensino do seu conhecimento e essa é a estrutura do livro universo em desencanto que ele tem um conhecimento bem diferente para o tempo de cada um e você que lê o primeiro volume da obra pela primeira vez eu tenho a minha opinião bem bem firme bem segura de que você não entendeu esse livro porque em geral em sua grande maioria baseando em experiências em relatos em conversas eu ainda não conheci uma pessoa que não voltasse a ler sem ter uma uma visão totalmente diferente poxa mas isso eu não tinha visto poxa eu não tinha entendido isso então ele vai te passar uma quantidade enorme de mensagens enorme das quais você vai perder eu vou supor em média uma grande parte delas somente um leitor atento poderia estar atento às entrelinhas e destacar aquilo que de fato o autor quer repassar e talvez daqui a cinco anos você volte no mesmo assunto e seja uma outra interpretação e dez anos uma outra e quinze anos uma outra e assim vai então o livro número um jamais será um livro esquecido porque é rico rico em conhecimento ora vejam eu com décadas de convivência de conhecimento de experiência com o livro universo em desencanto eu continuo me surpreendendo com o primeiro volume e não podíamos nem devemos associar a má leitura ou falta de atenção mas sim o seu momento o seu momento único pessoal a sua relação pessoal entre você e Deus para aquela mensagem para que ela entre dentro de você da forma como você deveria lidar e depois de tantas provas que essa comunidade teve junto com o autor vem uma segunda leva de leitores que não tem mais a referência material daquele que eu vos falei Manoel Jacinto Coelho a essa segunda geração definindo como primeira geração aquela que teve contato a segunda geração que não teve contato ela fica dependente dos relatos de quem contou e registrou muitos dos relatos se perdem se perderam como eu testemunhei um dos relatos mais fortes que eu já ouvi e por alguma razão do destino eu gravei em vídeo esse relato e eu não sei explicar o porquê eu acho que não era para ser registrado mesmo e está aí a razão de eu estar tão seguro falando do cristianismo tão seguro falando do Yeshua e associando a história de Yeshua Francisco de Assis e o racional superior da terra como uma sequência de evolução essa pessoa uma das pessoas mais antigas na comunidade racional de mais contato narrou algo que está descrito na bíblia como um dos relatos mais fortes bíblicos que é a volta de um ser que até então foi considerado como morto para a vida temos aí um relato na internet de uma pessoa que você pode encontrar agora que dizia que não podia mais andar que os ossos não 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 faziam mais a eu não diria a cicatrização mas eles não se juntavam mais os bigalhas os pedaços dos ossos não se juntavam mais e foi curado essa pessoa que narrou o fato de retornar a vida narrou com os olhos cheios d'água porque falou da própria filha talvez aí você que está me ouvindo sabe de quem eu estou falando eu não vou narrar em respeito a família em respeito a essa grande pessoa que não está entre nós mas mas vou deixar aqui o meu relato dizendo que tudo que você ouve e vê lendo a bíblia você vai encontrar dez vezes mais lendo o universo em desencanto com uma grande diferença a diferença é que o universo desencanto ele não descarta nenhuma religião ele não ofende não ataca nenhuma religião em momento algum ele é um conhecimento não é uma religião não é uma seita não é uma doutrina se você encontrar em algum momento uma característica de religião seita ou doutrina isso é relativo a um grupo uma comunidade ou uma pessoa mas de fato não é nos livros não apresenta nenhum argumento que sustente isso mas o relato é que essa pessoa que eu tenho o início da gravação infelizmente eu poderia apresentar esse início na internet mas eu não sei por que motivo na fita original eu não tenho a continuação engraçado que eu gravei vários relatos e somente esse relato não apareceu na câmera algo inexplicável mas digamos que foi uma falha de gravação digamos que você e eu aceitamos a ideia de que foi um erro meu na hora de gravar pois bem a narrativa é de que alguém que perdeu a filha a filha estava morta nos braços do pai do pai desta filha que em prantos entrega a filha nas mãos do racional superior da terra o senhor Manuel Jacinto Coelho Júnior e ao receber o livro de cultura racional você não associará porque não teve um livro histórico como é o próprio evangelho para contar a história das pessoas que cercaram o racional superior da terra que puderam relatar testemunhar o poder que existe por trás do livro universo em desencanto então vai aqui o meu relato por mais forte que seja no seu aparelho no seu ouvido no seu fone de ouvido no seu celular eu afirmo que eu vi e afirmo o que os meus irmãos viram de um homem em prantos entregando a sua filha nos braços de Manuel Jacinto Coelho que retirou a filha segundo o pai morta sem pulso e ele no tempo dele acelerando o relato traz ela viva segundo o pai dela disse a minha filha está viva ele mudou o habitante dela deu outra vida a ela e eu poderia citar tantos outros relatos de que eu ouvi mas melhor dizer do relato que eu vi eu tive algumas dezenas de provas e comprovações e quanto mais eu dizia que não precisava de provas mais as provas vinha esse relato já ficou gravado na internet não só por mim mas por uma outra pessoa importante na minha vida e tínhamos uma pessoa em comum em coma desenganada já pronta para entrar em uma outra fase eu estava lendo um livro magnífico o décimo terceiro fascículo da tréplica esse que está na mão de quem fala agora e eu sei que tem mais um segundo livro que diz que a divina providência ajuda a quem merece e a quem não merece e eu disse para essa pessoa leva esse livro e coloque embaixo do travesseiro dessa pessoa que está em coma porque esse livro diz que ajuda a quem merece e a quem não merece essa pessoa não é estudante não acredita no livro Universo em Desencanto não quer nem ler nem ouvir e para encurtar a nossa história porque o objetivo dessa gravação não é o relato em si a pessoa voltou do coma para assustar a comunidade médica voltou inclusive falando um outro idioma voltou com saúde que demorou talvez aí pelo menos uma década ou quase uma década para provar que o livro ajuda quem merece e a quem não merece esse livro que você hoje folheia em mãos e que você acha que é um conhecimento que algumas partes são interessantes e outras tantas são questionáveis quando você passa por esse processo que alguns estudantes já passaram de provas e comprovações você sabe que cada palavra dita neste livro é a verdade das verdades então passamos pela primeira etapa que é o argumento da informação que é incompatível com o digamos co-autor a mensagem e o ser humano são incompatíveis segundo a mensagem é poderosa é magnífica ela faz sentido na sua vida e você simplesmente começa a testemunhar a prova de que a mensagem vem de alguém ou de algo superior então aquela limitação inicial da visão ah mas fulana de umbanda ou foi o orixá que falou ou foi o espírito que falou essa limitação ela começa a transcender essa limitação esse conceito para que realmente você diga não essa mensagem ela realmente ela não pode ser de um plano inferior ela define o plano inferior como algo inferior então você passa a acreditar inicialmente que é uma mensagem de um plano superior e quanto mais os anos passam e mais as provas aumentam você fica em uma situação inconfortável em dizer esse livro não é terreno ele não pertence aos espíritos ele não pertence aos orixás então se você não tem as provas fica realmente difícil de você acreditar que alguém tem as provas e você tem todo o direito de não acreditar que alguém possa ter as provas mas o livro apresenta para você uma mudança na sua vida material e se você quiser uma mudança na sua vida espiritual e se você quiser uma mudança na sua visão de universo e se você quiser uma relação próxima com o universo com a vida com a essência da vida então toda essa limitação quem vai retirar a venda dos olhos é você é você que faz isso então eu 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 tive essa prova com esse livro que mudou a vida de uma pessoa especial na minha vida e mudou a vida de outras pessoas em outras situações muito parecidas como eu já narrei também em outros relatos um grande amigo por sinal saudoso amigo de que eu fui o último a visitá-lo no hospital e o médico já disse que a operação de coração era seríssima e que eu podia me despedir pois bem mais uma prova da leitura do dono do livro para ele tirou ele da cama então talvez eu não eu não digo que é algo que funciona sempre e você vai tirar todo mundo da cama e ninguém vai morrer com um livro desse não não é isso o ponto eu nem acho na verdade que essa sobrevida que foi dada a esse ou a essa mesmo que não pegue no livro porque no caso dessa pessoa de fato não pegou e eu vi outros casos de cura de câncer e a pessoa de fato achei super interessante porque ela ao mesmo tempo que ela não acredita ela divulgou o livro através de panfletos veja bem ela não era estudante não era leitura não acreditava mas entregou os panfletos não era leitura não era estudante mas foi até o retiro racional a casa do racional superior da terra e lá no fundinho ela ela se comunicou com o dono dizendo assim poxa eu moro longe estou com idade não vou mais poder voltar aqui super interessante porque eu não tenho dúvida da evolução espiritual dessa pessoa não tenho a menor dúvida nunca foi leitora mas tinha um respeito incrível eu acho que algumas coisas combinam com outras esse bate-papo essa introdução do assunto do décimo terceiro volume e esses questionamentos que o leitor novato faria e faz eu asseguro a quem quer que seja que se você tentar pedir provas e observar as provas virão vai depender do seu mérito se você puder negociar porque eu vi isso acontecer na minha vida eu não vi uma vez pela sua vida ou pela vida alheia como eu disse a sobrevida não é um benefício a quem recebeu a sobrevida é apenas mais uma prova para aquele que tem em mãos aquilo que tem em mãos que é o livro universo em desencanto eu não acredito que o fato eu vou usar a palavra dezenas porque é muito mais do que isso mesmo das dezenas de vezes que eu comprovei a presença da vida racional na terra por exemplo eu já fiz esse relato também na internet gravado a minha primeira experiência com os habitantes do mundo racional era muito novo eu ainda não sei a idade eu estou sempre chutando porque eu de fato não faço a menor ideia de que período foi eu tinha ali com certeza mais mais de 10 e menos de 14 eu estou nesse período entre 10 e 14 estou chutando eu acho que estou chutando direito aí eu vi um não foi nem eu que vi na verdade foi meu pai na janela de casa um um habitante do mundo racional uma luzinha piscando no céu uma estrela para o seu ponto de vista meu pai disse ali é um habitante do mundo racional e a minha mãe veio ver na época eu lembro disso com clareza porque foi algo que me marcou e eu nunca comentei isso com meu pai nem com a minha mãe eu acho que eu fui comentar isso talvez 30 40 anos depois porque não 40 não foi 30 anos depois porque ela olhou e acreditou ele olhou e acreditou mas eu fui quem tive a prova porque eu não acreditei que era um habitante do mundo racional porque eu vi uma estrela brilhando assim como tinham outras estrelas brilhando então eu fiz o salve e mentalmente falei se for um habitante do mundo racional minha mensagem foi clara se for um habitante do mundo racional mova-se para a direita e essa estrelinha no céu começou a se mexer para a direita e eu me assustei como uma criança me empolguei com aquilo e falei não acreditei se for um habitante do mundo racional se mova para a esquerda e aí a luzinha começou a mudar o sentido e vim para o outro lado e eu me assustei ainda mais porque o comando estava funcionando eu me comuniquei sem abrir a boca foi mental eu dei o salve eu saldei a energia e mais uma vez eu questionei se for um habitante do mundo racional e a energia fez um zigue-zague no céu ela não fez nem direita nem esquerda ela não era um satélite ela não era um balão ela não era um avião ela fez um zigue-zague e sumiu subiu e sumiu então nenhum corpo celeste faria isso nenhum objeto criado neste planeta faria isso não tem essa capacidade principalmente naquele período não era drone não era nada disso então após após anos e anos e anos de tantas e tantas e tantas provas algumas que eu vi com o racional superior da terra outras que eu ouvi das pessoas que cercavam o racional superior da terra toda essa minha eu agradeço muito a Deus essa minha história de estar perto de pessoas tão especiais eu tenho essa certeza essa convicção que eu aqui te passo de que o livro Universo em Desencanto é exatamente aquilo que ele propõe um livro ditado por um ser extraterreno e a palavra muito mal interpretada seria extraterreno como alguém como alguns dizem é de disco voador então a palavra extra já é claro tudo aquilo que está fora da terra é extraterreno Deus é extraterreno porque não é terreno em nenhum conceito religioso em nenhum baseito em nenhuma doutrina a origem da vida é terrena nada absolutamente nada foi criado sem a intervenção de uma origem extraterrena a bíblia tem esse ponto de vista o islamismo tem o ponto de vista o hinduísmo tem o ponto de vista seja lá como for a vida nunca ela é criada a partir da terra na terra então eu reafirmo é um livro que foi criado por uma energia extraterrena por um raciocínio superior a todos os raciocínios por uma energia superior a todas as energias e como comprovar você tem duas opções você procura de cem a duzentas pessoas que tenham relatos pode ser gravado pode ser na internet pode ser aonde você quiser que tenham relatos que possam fazer sentido para você alguns relatos médicos alguns relatos da própria clarividência de alguns estudantes antevendo fatos coisas assuntos no trabalho em casa junta tudo isso compila tudo isso na sua mente e analisa-se se faz algum sentido esses leitores que se vestem de branco falando do livro Universo em Desencanto ou você estuda até que você tenha as suas provas eu tive um amigo meu que que falou algo interessante para mim a adolescência eu dei um livro para ele ele demorou para me dizer ele falou assim escuta eu não queria te dizer mas eu vou dizer eu comecei a ler o teu livro e o som da televisão que estava tocando parou e eu parei de ler o livro e o som voltou e eu não queria dizer isso para você mas ele teve uma prova eu falei pede mais provas eu sei que você está questionando eu tive um outro que disse assim poxa eu adormeci lendo e quando eu acordei eu olhei em cima de mim eu vi uma luz eu falei para ele se pede mais provas então algumas pessoas tem provas incríveis e elas às vezes não levam a sério acho que é uma bobagem quantas e quantas vezes eu olhei para o céu e vi corpos definidos como objetos voadores não identificados algo que antes dos drones que hoje faz muita confusão no céu de que eles de fato existem de que a vida não é terrena de que você não mora sozinho numa galáxia entre tantas dezenas ou centenas ou milhares de galáxias ao nosso redor a vida no universo não faria nenhum sentido se fosse só um pequeno planetinho com bilhões de luzes ao redor sem vida então mais uma vez é a sua limitação é a sua mente que te impede de perceber essa vida além dos olhos essa visão material de quem só olha para baixo de quem só olha para o chão de quem só olha para o celular que só olha para a sua rotina diária para a sua televisão para o seu filme você tem que estar buscando isso você tem que estar buscando dentro de você uma explicação para que faça sentido porque existem tantas religiões e todas elas falam que é um só Deus e todas elas falam que estão certas então como posso eu provar que estou no caminho certo mais uma vez se 2.3 bilhões de seres humanos seguem uma religião que diz que está no caminho certo e 2.1 bilhões dizem que o caminho certo é um outro caminho qual dos dois caminhos é o certo existe mais um outro caminho com 800 milhões e um outro caminho e um outro caminho como podemos assegurar de que estamos na direção certa então eu digo para quem está me ouvindo como já falei tranquilamente para um amigo que é muçulmano eu falei continua o que você está fazendo ele está no tempo dele ele está no momento dele e não tem tempo para outra coisa a não ser aquele tempo então aquela árvore que ela cresce ela cresce até um certo ponto porque o corpo dela a raiz dela não sustenta algo além disso a vida material ela tem a sua limitação a sua limitação de algo que lhe foi proposto na sua composição uma árvore que dá frutos ela vai dar frutos e uma jaca não vai nascer numa macieira e uma maçã não vai nascer numa vangueira você não terá frutos extremamente grandes como uma jaca numa árvore que não sustenta nenhuma maçã a sua formação ela tem já do berço o seu limite então algumas pessoas vão seguir o islamismo vão seguir o hinduísmo vão seguir o budismo e são pessoas elevadíssimas de profunda capacidade intelectual cultural espiritual pessoas que tem uma profunda capacidade de se relacionar com Deus e não há absolutamente nenhum caminho errado o caminho certo é o caminho seu a sua jornada as suas escolhas e alguns caminhos são mais longos sim outros caminhos são mais curtos sim uns caminhos são mais fáceis sim outros caminhos são mais difíceis sim é importante perceber que a relação do livro universo em desencanto na sua vida ela não impõe e nem limita mas ela expõe e expande a sua capacidade de entendimento e mesmo provando e comprovando que é a verdade das verdades o livro universo em desencanto não afronta não ataca não ofende poderia sim em qualquer circunstância provar por A mais B de que é a verdade das verdades e que todas as outras verdades foram sim necessárias para o seu tempo para a sua época para o seu povo poderia sim impor mas não impõe poderia sim forjar que todos os outros caminhos deveriam ser abandonados porque foram necessários para o seu tempo porém sabemos que algumas pessoas ainda precisam do básico do beabá dos primeiros passos outras pessoas estão na metade do caminho pessoas de espiritualidade mais avançada de sensibilidade mais aguçada que tem essa capacidade de perceber o universo de perceber a vida e de se relacionar com Deus e não estamos falando de um Deus egoísta de um Deus que segue só um povo só uma raça só uma religião seria absolutamente ilógico dizer que 2.3 bilhões de seres humanos seriam excluídos se os outros 2.1 bilhões estivessem certos ou 4.4 bilhões de seres humanos seriam excluídos só porque 800 milhões estão certos essas são as relações do budismo do islamismo e do cristianismo mesmo que os números não estejam exatos a relação é lógica como posso eu dizer que Deus é partidário de uma causa ou só de um povo e dizer o meu povo escolhido falamos aqui de um que é amor de um Deus que está acima de todas as coisas de um Deus que não é sarcástico de um Deus que não é de que não sente prazer com a dor e com a desgraça que é o mundo então querer comprovar as limitações de religiões mais antigas que foram e são necessárias para alguns e já não são para outros o livro Universo Enes Encanto se apresenta de uma forma muito simples muito humilde e pode mudar a sua visão e o seu entendimento de universo bom eu acho que esse esse início desse diálogo ele ele deixa algumas coisas bem claras o livro Universo Enes Encanto não deixará você sem provas isso eu lhe garanto precisamos de dois fatores iniciais uma atenção a sua atenção para o que lê e na sequência a sua atenção para o seu redor para as suas experiências diárias porque às vezes as provas são sutis e você apenas não as percebe a mudança de sua vida a mudança do seu trabalho a mudança com os amigos a mudança na sua saúde não há casos impossíveis isso eu lhe garanto porque eu e algumas centenas de pessoas testemunharam o poder da mudança como eu lhe disse o caso do câncer o caso do coma não é que seja uma regra sem exceção eu acho que cada caso é um caso cada situação é uma situação mas eu conheço muitos e muitos relatos que para mim são mais para servirem de relatos mais uma vez não é a pessoa em si que foi salva não é a pessoa em si que pediu para outra ser salva eu acho que é tudo uma uma complexa parte de um mecanismo universal de compreender as verdades então eu hoje faço a narrativa de um livro incrível que eu ainda não entrei nos detalhes dele mas é o livro que ajudou a mudar a minha vida tenho um carinho muito grande por esse fascículo cada mensagem do racional superior cada autor diferente por trás da mensagem nos traz uma uma visão a visão do livro décimo terceiro ele tem eu diria em resumo dos milhões de assuntos que poderíamos conversar eu diria em resumo a apresentação da energia racional dizendo no primeiro capítulo página 5 o livro da divina providência verdadeira a apresentação da importância da força da presença da energia racional na terra em sua sequência eu diria a apresentação de uma outra força de uma outra energia fonte da origem da vida na terra de dois agentes principais de dois atores principais na criação do universo um deles é a estrutura que sustenta e que mantém a vida em um plano superior diferente do plano deformado material que é a planície racional fonte ligada diretamente ao aparelho ao habitante do mundo racional uma relação indivisível aonde o primeiro ator principal dessa história incrível que é o corpo do mundo racional possui uma dependência de uma certa harmonia com esse segundo corpo que também é um corpo do mundo racional que é a planície racional que se distanciam ambos de sua forma original para a criação de outras formas posteriores o segundo agente o mais importante agente para a estrutura da vida no mundo racional se deforma em momentos diferentes em etapas diferentes em forças em energias diferentes a história da deformação da divisão energética inicialmente do corpo sólido que é a digamos o resultado daquilo que ele antes fora deixa eu dar um exemplo aqui ilustrado do que eu estou tentando explicar o corpo do mundo racional para definição de fusão entre energia e matéria é complexo e eu só encontro um elemento na vida para que eu possa provar a diferença do estado energético e assim tentar relacionar a força do que eu vou falar sobre o segundo capítulo sobre a natureza na minha tentativa de ilustrar eu diria que a água ela possui de todos os elementos da terra o líquido a água nesse exemplo ela é o mais próximo da condição de pureza porque ela está longe da parte material em alguns momentos e ela está muito muito próximo da parte material em outros momentos o estado líquido ele tem essa capacidade palpável ainda palpável material e visível e quando você mudar a temperatura e transformar ela em gelo ela se torna rígida forte até em alguns momentos digamos forte o suficiente para você não conseguir dividir quebrar então ela se mostra uma força incrível voltando para o estado líquido ele se torna uma força incrível se for usado de uma outra forma como é o caso da força de um tsunami da força da presença da água na sua vida além da importância da criação da vida além da importância da sustentabilidade do ser humano e da vida terrena através da água ela em algum momento ela poderá desaparecer da condição material de toque de visão ela vai sumir literalmente perante os teus olhos entrando em um outro processo se tornando um estado que conhecemos como estado gasoso sumindo da sua frente então aquele corpo rígido gelo se transforma num corpo material ainda totalmente diferente do corpo anterior com a divisão do estado energético e com a compressão e a proximidade dessas partículas de energia a um estado líquido e do estado líquido para o estado gasoso então a qualquer momento ela poderia se tornar invisível e a qualquer momento ela poderia se tornar visível a qualquer momento você poderia caminhar sobre ela e de repente poderia não caminhar sobre ela e essa é a essência daquilo que eu aqui tentei ilustrar a influência de um segundo agente principal na criação da vida terrena que é a planície racional essa relação de sustentação desse corpo do mundo racional do qual o corpo habitante do mundo racional tem uma dependência e a partir do momento que ela se desestabiliza gera a instabilidade do corpo do mundo racional e quanto mais ela se deforma mais se deforma o corpo do mundo racional então esses agentes se separam na história então narramos a história de duas etapas do livro universo em desencanto uma hora a narrativa vem somente focada na evolução da jornada do primeiro agente do primeiro ator que é o habitante do mundo racional e na segunda etapa o segundo agente o segundo ator principal que é a planície racional e a divisão energética dessa força poderosa dessa essência da vida que nos sustenta porque ela não só sustentava e estabilizava mas ainda sustenta com toda a sua modificação com toda a sua alteração a sua essência principal a sua relação de dependência de interação a sua regência ainda existe e o mais interessante que nesse processo de evolução oferecido através do conhecimento do livro universo sem desencanto ela retorna para a condição de sustentar de novo de voltar de novo a ser o que era então esses dois agentes se separam na história as narrativas são totalmente diferentes uma hora ele fala do primeiro ator uma hora ele fala do segundo ator e volta para o primeiro ator e volta para o segundo ator então eles são ambos importantes no processo de criação da vida mesmo que primário ou secundário ou assim sucessivamente digamos que a força da energia que rege o universo que rege o universo não é somente a energia divina veja bem o conceito de universo precisa ser refeito através do estudo do livro universo desencanto o conceito de regência do universo precisa ser refeito o conceito de criação da vida terrena das consequências do porquê da criação da vida terrena de que não há uma ação de punição através da história da religião você tem que rever e desfazer esse conceito para uma visão de um processo evolutivo que talvez se associe ou tem alguma aproximação ao budismo ou ao hinduísmo com relação a origem da vida a evolução da vida as idas e vindas o retorno mas é super interessante entender que a regência do universo e a regência da vida terrena ela não só pertence a essa força superior e que há um motivo de existir uma força superior a regência da vida nas menores proporções nas menores partículas a regência da vida em cada gota de orvalho em cada folha em cada fruto e a metafísica a ciência ela tenta apresentar a mesma informação de que toda vida material é de origem energética de que há uma energia que compõe a vida então esse é é o meu argumento inicial com relação ao meio do livro e o argumento final que é a condição para o retorno daquilo que era retorno esse que depende do primeiro ator e do segundo ator que é o retorno do habitante do mundo racional e o retorno da planície racional para o estado principal inicial de toda essa sucessão de eu não diria erros porque até um certo momento não são essa sucessão de involução palavra complexa porque a sensação de que se tem é que está evoluindo mas nesse início há uma inversão então você está regredindo para evoluir complexo é preciso de muitos livros e muitos assuntos e muita reflexão para entender o assunto com profundidade e você certamente assim como eu vai mudar a sua conclusão com os anos bom apresentação feita com relação ao início e o fim do livro e um pouco do meio que é a natureza ele apresenta uma mensagem lindíssima que é o livro da divina providência verdadeira e no meu sentimento é muito é muito improvável que eu te passe tudo aquilo que eu acho que é relevante porque eu acho que tudo aquilo é importante tudo esse texto é importante mas para ajudar uma reflexão de um assunto específico de uma visão específica eu separei alguns polos por exemplo como a página 8 que a energia se apresenta e diz abre aspas e no apelar para a divina providência a divina providência com toda a sutileza leva o conhecimento do livro a quem está pedindo socorro ao mundo superior então a divina providência leva o socorro em mãos como aí está em suas mãos o socorro da divina providência que é este conhecimento para a sua verdadeira salvação e de todos está aí o socorro para toda a humanidade o socorro da divina providência que é o mundo racional levando o livro em mãos de todos para socorrer todos levando ao conhecimento de todos por intermédio dos conhecedores para a verdadeira salvação de todos então está aí na terra o socorro da divina providência em suas mãos e sendo levado em mãos de todos os desiludidos desesperados sofredores que não tem mais para onde apelar a não ser para a divina providência está aí em suas mãos o livro da divina providência que é o mundo racional fecha aspas eu separei esse pedaço para iniciar o assunto do décimo terceiro uma das razões de conversar sobre a divina providência essa energia racional a energia do mundo racional a energia do racional superior na sua vida energia essa que nunca te abandonou que não faz a menor diferença a religião que você se encontra o caminho que você se encontra ela não vai excluir você porque você não faz parte do povo dela ela é para todos e ela compreende perfeitamente o teu estado o teu momento a tua evolução e ela diz se você está procurando por socorro ela está pronta a te socorrer por esse motivo que foi o livro que eu indiquei ou pelo menos que eu me senti influenciado a indicar para tirar uma pessoa especial do coma eu não sabia que ia tirar do coma de fato só senti a vontade de dizer leva esse livro então ela diz aqui na página 9 abre aspas a condução é o livro que está em suas mãos para lhe conduzir junto do senhor o racional superior então eu botei aqui uma sublinha aqui e vou repetir para não ficar confuso com ênfase na palavra a condução é o livro que está em suas mãos para lhe conduzir junto do senhor o racional superior certamente você tem alguma relação aí da palavra senhor na sua vida ou na sua história se você é cristão entendeu o que eu quis dizer né e a condução de todos para conduzir todos a vida eterna que é no seu verdadeiro mundo de origem um mundo racional fecha aspas eu separei esse assunto também desse bloco já disse o capítulo inteiro é magnífico vale a pena você ler e reler centenas de vezes e nunca vai fazer mal a você ou se sentir cansado de ler porque é uma leitura belíssima ele vai justificar vai falar dos habitantes do mundo racional mas eu estou aqui focado no assunto da apresentação do capítulo o que ele traz dos muitos assuntos que ele aborda o que ele traz de destaque então mais à frente aí no mesmo a página 9 abre aspas está aí a condução para conduzir toda a humanidade é o livro do seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional para lhe conduzir ao mundo racional fecha aspas e na página 10 eu separei um bloco bem maior que diz assim abre aspas e assim veja como está sentindo que tudo isto que se passou em épocas anteriores foi muito bom para a lapidação de todos deixa eu fechar aspas aqui porque ele está falando da religião da história da humanidade da evolução espiritual voltando abre aspas lapidar para depois de bem lapidado se salvar depois de bem lapidado deixa de ser rude porque fica desiludido de tudo enquanto está iludido está rude julga e pensa que tudo tem que ser assim mesmo mas depois de bem lapidado completamente desiludido de tudo deixou de ser rude aí então começa a implorar apelar e apelar para a divina providência enquanto está rude e iludido não se lembra da divina providência mas depois desiludido e lapidado apela para cima apela para o alto apela para a divina providência e aí está o livro da divina providência que faço chegar imediatamente na mão de todos que não tem mais com quem contar não tem mais onde se agarrar somente a divina providência e aí está ela a divina providência o livro da divina providência que faço chegar imediatamente em mãos de todos que pedem socorro a divina providência está aí o socorro em suas mãos o livro da divina providência fecha aspas então você meu irmão minha irmã que está passando por algum momento na sua vida muito difícil todo e qualquer livro universo em desencanto ele é fundamental eu não eu não vejo como um livro só ser a solução da sua vida o livro traz para você o conhecimento mas porém ele deixa aqui como deixa em alguns outros livros soluções digamos de emergência soluções imediatas para aquilo que você está passando então se você precisa de ajuda eu estou aqui garantindo para você assegurando para você que essa leitura e essa reflexão do livro inteiro não só do capítulo ele pode mudar a sua vida e rápido eu acho que mais para o segundo e terceiro bloco desse livro você começa a perceber onde é que está o problema e como corrigir o problema já na página 11 abrimos aí abre aspas onde chegar onde chegar este livro chegou a divina providência chegou o socorro da divina providência chegou o amparo da divina providência chegou a salvação da divina providência chegou a solução da divina providência da divina providência chegou o tudo para lhe salvar chegou o tudo da divina providência fecha aspas ele está lhe dando essa oportunidade como diz a divina providência quer mereça ou não e eu testemunhei isso se você é estudante se você não é estudante se você acredita se você não acredita este livro vai mudar a sua vida lhe dê a chance de tentar mudar a sua vida porque não é a mensagem não é a repetição da mensagem não é a leitura e releitura de um texto mas o entendimento a compreensão de entrar dentro do seu eu do seu coração da sua mente da sua essência a mensagem e o sentido da mensagem página 13 abre aspas são para viverem alegres felizes e contentes porque saíram do marasmo do nada para o tudo que o tudo é a salvação de todos portanto é para viverem alegres felizes e contentíssimos a alegria é um engrandecimento de satisfação e de gratidão então alegria minha gente gente racional racional é alegre eternamente não pode deixar de não ser porque tem plena convicção de tudo de onde veio e para onde vai como veio e como vai tem plena convicção racional então é para viver alegre feliz e contente eternamente porque em vida já participa da eternidade e quem participa em vida aqui no chão da eternidade é para viver côncio de eterna felicidade fecha aspas eu lembro aqui eu deixei um rascunho embaixo do final do capítulo lembrando do primeiro volume que ele diz a preguiça a avareza e o desânimo isso não é para quem vos dou este conhecimento veja bem a diferença entre o estado energético que o leitor que inicia a leitura ou até mesmo leva a isso durante muitos e muitos anos e a condição quando esse cenário muda quando a sua vida muda quando a sua energia muda quando a sua regência muda para uma energia superior regendo e controlando a energia inferior regendo e controlando a energia material deformada então é por isso que a preguiça a avareza o desânimo o descontentamento a inquietação tudo isso desaparece então ele diz aqui quem está ligado a energia racional está feliz bom ele falando de palavras e de assuntos que lembram o início da nossa conversa ele usou a palavra senhor e ele continua no segundo capítulo com alguma mensagem lá nas entrelinhas o que há muito todos esperavam vamos a frase o que há muito todos esperavam nasceu na américa do sul é uma conclusão uma afirmação de que todos esperam pela volta do messias todos esperam por aquele que vai levantar o império de um povo ou por aquele que vai salvar um povo e se você tiver um pouquinho de atenção todos esses capítulos trazem uma mensagem digamos nas entrelinhas com relação ao autor ele sempre dando esse toque bem de leve para dizer observa bem observa bem quem está falando com você nunca em tom de superioridade mas com um tom de humildade por esse motivo passa despercebido muitas e muitas vezes como ele se apresentou o senhor o senhor o racional superior então ele abre aspas aí na página 16 e assim muitos anúncios já foram feitos antigos e modernos que a salvação eterna de todos chegaria neste século na América do Sul sugeria o conhecimento da verdadeira redenção universal de todos e mais abaixo abre aspas muitos estão esperando e já sabem que este conhecimento já está na terra só estão esperando chegar em suas mãos muitos já foram avisados pelos habitantes do cosmos veja bem aí muitos já foram avisados pelos habitantes do cosmos que estão na linha racional ou seja trabalhando para a energia racional então então já avisaram aos seus aparelhos os médiuns todos esses símbolos da energia divina na terra receberam as mensagens dizendo existe na América do Sul uma força que alguns até são bem mais específicos como aquele caso da Índia ou na Alemanha que fazem a narrativa clara de que está no Brasil o consolador então ele diz então já avisaram seus aparelhos que o conhecimento racional da salvação eterna já se encontra na terra e ele especifica no Brasil em uma localidade que está em um grande progresso e em grande evolução por grande propaganda dos que já tomaram conhecimento e os que estão tomando conhecimento são uma parte que eu falei lá no início dos relatos das provas e comprovações que existem e o Brasil será pequeno na página 17 para conter a multidão universal que todos querem ver de perto a casa do racional ênfase a casa do racional é a cidade construída ao redor da residência do senhor Manuel Jacinto Coelho construída para receber os povos do mundo inteiro então ela teve esse processo em uma certa etapa dos anos 80 em expansão e evolução e depois uma pausa longa na sua construção até chegar a hora de retomar a construção para abrigar os povos do mundo inteiro então por mais complexo que seja alguém de aceitar esse conceito como o texto é literal fica fácil de entender e o Brasil será pequeno então você já imagina a proporção para conter a multidão universal ele quer dizer do mundo inteiro que todos querem ver de perto a casa do racional e ver de perto também o racional superior da terra o verdadeiro ser divino que conduzirá verbo no futuro toda a humanidade a vida eterna no seu verdadeiro lugar no seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional então nesse parágrafo aí entre linhas de novo e ver de perto também então se ele faz uma narrativa no futuro o Brasil será pequeno para conter a multidão universal mais abaixo para ver de perto a casa do racional e ver de perto o racional superior da terra o racional superior da terra o senhor Manuel Jacinto Coelho que eu acho que é bem claro para alguns que ele deixa o plano terreno em 1991 e aí cabe a você a interpretação de acordo com a sua capacidade de percepção mesmo porque essa capacidade pode causar um choque entre uns e outros mas o texto é claro para ver de perto o racional superior da terra ou seja o verbo no futuro o verdadeiro ser divino que conduzirá toda a humanidade à vida eterna no seu verdadeiro lugar no seu verdadeiro mundo de origem um mundo racional os movimentos daqui para frente serão dos mais alarmantes por todos os cantos do mundo porque vão entrar em ação agora por todos os lados e por todos os lugares os habitantes do mundo do mundo racional fazendo a propaganda no espaço com seus corpos luminosos chamando a atenção da humanidade fecha aspas o início do nosso relato lá falando sobre o habitante do mundo racional passeando no espaço e a facilidade de comunicação que podemos ter qualquer um não tem regra não tem limitação com esses corpos luminosos que transitam no espaço então ele fala aqui que essa propaganda é muito forte vendo esses corpos então já existem milhares de vídeos no youtube de pessoas filmando corpos luminosos no espaço então não tem como questionar tem noticiários do mundo inteiro a força aérea de diversos países testemunhando presidentes da república testemunhando eu vi eu vi então fica muito mais fácil hoje em dia falar sobre essa propaganda que já iniciou já faz algum tempo e a tendência ela ia aumentando naturalmente para não causar um choque muito grande e obviamente com esse tipo de propaganda acaba apontando para a casa do racional superior veja bem que é uma referência de falar do livro universo em desencanto da casa do racional superior e do racional superior da terra é preciso entender e eu acho que você que já está estudando já faz um tempo aonde eu estou querendo chegar e eu vou deixar as conclusões para cada um que esse tempo não está no passado está no futuro a combinação dos assuntos é sempre no futuro mas abaixo entre aspas e assim por todos os cantos por todos os lados de todas as formas de todas as maneiras em toda a humanidade nascerá o desejo a aflição o desespero de possuir o livro de sua redenção em suas mãos e assim no mundo de imediato todos tomarão providência por todos quererem se salvar a correria universal é grande pelo interesse ser o maior do mundo a salvação de todos universalmente a correria é grande a euforia é muito maior a alegria geral porque o movimento é todo feito pela energia racional fecha aspas é um capítulo que você certamente vai ler e releir e se questionar dessa questão do tempo do verbo eu separei um assunto que ele tem uma relação também com a religião ele falou que lá no início que precisava de lapidação ou seja de um pouco de sofrimento para que a humanidade pudesse aprender com essas etapas evolutivas aquilo que é verdade aquilo que não é verdade aquilo que faz sentido aquilo que não faz sentido aquilo que é importante aquilo que não é importante então ele dá uma definição do porquê foi assim porquê que a religião teve essa história tão difícil tão complexa tão importante por algum ponto de vista ele narra na página 27 porque antes o povo antigo muito materialista pela sua rudez pelo seu atraso todo povo atrasado é materialista todo povo rude é materialista materialista é um cego e por ser cego é fanático o cego rude se julga ser aquilo que não é pensa ser aquilo que não é o rude é vaidoso prepotente ele tem obsessão pela matéria é embriagado pelas pompas pelas riquezas do nada os rudes pela sua rudez completamente materialistas fanatizados pela matéria e convencidos pela sua convicção de materialista então o conhecimento da salvação eterna da volta de todos ao seu mundo de origem não podia chegar a esse povo muito rude que não tinha condições de entender e que achavam que a matéria é que ia salvá-los completamente doentes e fanáticos pela matéria agarrados à matéria esse conceito da visão materialista é uma das chaves da religião em todos os pontos de vista no budismo no islamismo no hinduísmo eu acho que não tem um caso eu acho que não tem uma religião que não aponte como o materialismo como o desejo da matéria como a sede pela vida material como solução para alguma coisa sempre é o desprendimento o abandono o desinteresse com respeito claro da vida material então essa é a abordagem desse capítulo e a narrativa desse motivo é justamente na sequência ele fala que a natureza é indignada com o procedimento dos seus filhos e os que procedem mal acabam na regra 3 pelo desrespeito e abuso a sua verdadeira mãe e a mãe de todos e a dona de tudo que existe veja bem falamos lá no início do conceito de planície da essência da energia da importância da relação entre a energia da planície racional e dos corpos e é claro que na evolução da história da cultura racional ou seja da história da evolução humana através da cultura racional ele aborda todo esse processo evolutivo evolutivo em um ponto de vista após a involução a evolução e nessa evolução a organização através de uma ligação de corpos racionais deformados há uma essência ainda pura dos corpos celestiais de uma relação com a vida sem apego material sem a vida material e mais à frente no início da criação da energia de ação rápida e de ação lenta como assim ele define mas o manuseio da energia de ação rápida e o desenvolvimento da energia de ação rápida ela causa resultados negativos à natureza do corpo terreno já deformado porque ele deixa de se ligar a uma essência superior do qual alguns se ligavam outros tantos decidiram se desligar dessa essência superior e se ligar a essa energia que estava em processo de evolução que é a energia magnética que é a fonte da energia da planície desse agente inicial que se deformou em duas energias e para entender o conceito de evolução de energia lembra do exemplo da água que é super importante de que a água no estado de vapor ela tem condição de se condensar no caso de voltar ao estado de água e de água a gelo então se você acompanha esses três elementos você vai entender que é plenamente possível você considerar de um corpo invisível dois tipos de corpos visíveis que é a água e que é o gelo então o conceito de formação energética ela é plenamente possível e provável pela ciência se a energia se transforma de um ponto de vista no campo de vista visual que você perde ela de vista para o campo de vista material onde você presencia prova e comprova a existência de um ser que é no caso a água o ser vivo e sua influência então para que a gente possa perceber a importância da natureza e da relação da vida terrena e do tipo de evolução que esses corpos racionais teriam se tivessem se ligado a energia celestial a energia superior e ter iniciado um processo de evolução energética que não tinha nenhuma relação com a natureza racional deformada humana fruto de uma divisão energética mais uma vez elétrica e magnética ainda que em formação fruto da essência desse carbono magnético superior do processo que entra em combustão de um corpo de vida celestial de uma potência nuclear da absorção de todas as forças que um corpo pudesse suportar de toda a essência dos corpos racionais concentrados em um corpo que não suporta a quantidade de energia e entra em combustão e gera um segundo corpo invisível que é exatamente a energia oposta da energia que ele já concentrava em si e essa energia oposta começa a se tornar uma espiral e sugar toda a energia deformada e concentrada em um só polo então esse processo de evolução de novo evolução depois da involução nessa evolução energética acaba distanciando a regência daquilo que era a planície e a regência daquilo que era habitante do mundo racional e nessa mesclagem há uma fusão eu diria fusão de uma conexão com a energia que acaba gerando um desequilíbrio e esse desequilíbrio acaba proporcionando ao corpo ações e situações onde ele está cada vez mais ligado à essência da planície do chão das coisas materiais da vida terrena então entra em ação uma energia que é a energia da planície a energia de tudo aquilo que rege o universo para controlar e trazer de volta a condição humana à condição celestial ou seja a vida a vida divina a vida ligada ao cosmos a vida ligada ao universo e essa única fórmula de sair de de um grupo de de seres vivos que seguem uma energia deformada inferior ainda assim em estado primitivo que ela vai evoluindo com o tempo e vai mudando os questionamentos e as condições do próprio corpo humano através de uma conexão energética ela perde o freio ela tenta em diversos aspectos a energia deformada tenta em diversos aspectos controlar isso segurar isso acabar com essas civilizações que entram nessa nessa energia magnética como o próprio narra o primeiro volume da obra mas ela não ela não na sua conexão com esse universo deformado ela não consegue conter essa evolução nem tão pouco magnética nem tão pouco a relação humana com a energia magnética então a única conexão e a única conclusão que eu percebo e veja bem isso é uma conclusão é uma questão de entendimento de cada um eu sei que você pode escrever aí a sua a sua visão e a sua opinião a única maneira que ela consegue fazer isso é causar uma relação mais próxima entre essas forças que regem o campo elétrico e magnético do próprio ser humano que era regido por uma força superior que não tem uma relação nesse momento com a energia deformada de matéria então ela deixa aqui a dica a natureza indignada essa essência da vida da regência do universo que não é Deus veja bem não é Deus a natureza indignada com o procedimento dos seus filhos filhos por quê porque há uma fusão fusão entre a planície e o corpo do mundo racional no processo deformativo que essa energia se deforma em água e terra e os corpos que se deformam como até uma tentativa de ilustrar aqui algo bem simplório se você tenta colocar chocolate em pó dentro de leite e você mexe você não consegue retirar o chocolate em pó do leite é mais ou menos isso que eu estou tentando ilustrar aqui com esse exemplo bem simplório é que a fusão desses corpos racionais mesclados com a energia elétrica e magnética ainda em sua essência ainda da resina da goma da água e da terra ainda no processo de formação ela deixa toda a sua a sua jornada modificada ela já começa modificada mas mesmo assim ela não perde a essência ela forma um corpo que ainda tem conexão com o universo mas essas sobras de energia essas influências da energia que levam até a construção de um alfabeto próprio de uma evolução totalmente fora do eixo da essência da vida então ela coloca que a natureza é indignada com o procedimento dos seus filhos essa relação da energia magnética que não é novidade para nenhum estudante desde o primeiro volume ele já vem narrando isso o autor ele deixa aqui o ponto final a natureza não aceita que esse procedimento que essa relação com a energia magnética que essa mudança no comportamento do ser humano seja levado à frente então ela deixa ali bem claro esse meu esse meu início de de assunto e dizer o seguinte que ninguém deva abusar daquilo que não conhece daquilo que não fez daquilo que não sabe de quem é ou seja a dona é ela ela a essência da vida ela a planície racional ela que se deformou em terra e água essa fusão da essência da vida que rege a tua vida a minha vida a vida terrena então o conceito de natureza não é árvore não é animal vegetal o conceito de natureza é a essência de todo esse conjunto energético que rege o universo em si e veja que essa conexão com o plano superior ela parte do plano inferior a regência é dela e ela diz ela não admite que ninguém deva abusar daquilo que não conhece daquilo que não fez daquilo que não sabe de quem é e o resultado do abuso e da falta de respeito à natureza a natureza toma providências e as providências aí estão que é o que há muito vem se passando no mundo inteiro cobrança da natureza cobrança da essência da energia que rege esse nosso campo inferior para que possamos nos ligar ao campo superior então há uma correlação e nesse momento esse livro ele vai narrar muito os dois agentes que ele aqui chama natureza a natureza humana aspas a natureza humana significa o ser humano a condição que o ser humano se encontra a natureza humana e a natureza divina a natureza que rege o universo da formação desde a deformação então veja bem ele dá a condição de quem realmente lapida e de quem realmente muda e por que muda porque não basta dizer porque pune mas apontar o erro e a e a razão da punição diz mais uma vez lendo e relendo o próprio título a natureza indignada com o procedimento de seus filhos então ele diz assim que a lapidação é fortíssima na página 31 e dá a extensão na página 32 de que foi ela que criou que foi ela que mantém ela que abastece então se ela faz tudo isso a ela compete a condição de regência e ela rege a tudo e a todos e aqui ele começa uma narrativa super importante primeiro respeitar a fonte da vida que é a natureza a essência a regência a sustentabilidade da vida respeitando a natureza respeitando os feitos da natureza e aí começa a regra a regra que nos leva nas condições que o planeta se encontra nesse momento nesse ano principalmente nos anos que estamos atravessando de que a natureza cobra não só o respeito mas respeito às suas criações ou seja que devemos respeitar a tudo e a todos então abre aspas você quer que a sua vida seja respeitada e o que é seu aparentemente e não quer respeitar quem fez a sua vida quem lhe deu vida quem lhe mantém de tudo quem mantém a sua vida não quer respeitar a dona de sua vida veja bem ele abre aspas aí em uma relação pessoal na verdade o o narrador aqui ele deixa bem claro uma segunda presença importante no universo que é a natureza então na página 34 ela diz que ela é a dona de tudo e pela falta de respeito toma as suas providências e as providências estão no mundo inteiro que é o sofrimento que é a situação que a gente vive por sair fora da linha natural a linha natural linha essa que vem sendo narrada nas religiões mais antigas mas que nunca pôde ser praticada de acordo com o autor porque não havia chegado o tempo e a hora então havia um desejo muito grande havia uma vontade muito grande mas não havia o preparo para que pudesse compreender que é amando que se é amado que é perdoando que se é perdoado então fica o argumento fica o texto fica a mensagem lindíssima mas falta ação falta compreensão então ele deixa bem claro que há a lei natural e que esses crimes contra as leis naturais da natureza que é dona de tudo você quer ser respeitado você quer que seus filhos sejam respeitados mas os filhos daquela que você deve a vida você não respeita faz o que entende olha aí super interessante a mensagem já na página 34 porque ele cobra de você aquilo que você deveria fazer não só com seus filhos mas com todos os outros quando ele considera que todos os filhos são filhos da natureza você não tem o direito de fazer mal a ninguém de desrespeitar a vida de ninguém de prejudicar a vida de ninguém e ele justifica você não quer que seus filhos sejam desrespeitados então não pode desrespeitar o filho dos outros e ela cobra mais se eu não tenho direito de tirar a vida daquilo que você não fez a vida na página 35 liquidando aquilo que não fizeram quem fez vai ficar satisfeito claro que não na página 36 ela cobra o desrespeito o abuso e os crimes cometidos contra os feitos tudo aquilo que ela criou através desse processo degenerativo deformado poluído enfraquecido que é a vida terrena a vida terrena não é um acidente a vida terrena não é proposital a vida terrena é um estado de evolução que inicia o processo de evolução após o fim da etapa do processo de involução ou seja éramos uma condição superior nos deformamos numa condição inferior isso não é uma punição isso não é uma expulsão do paraíso isso é uma condição de evolução que infelizmente teve a sua ação inicial sem nenhuma consequência planejada prejudicial negativa não há nenhuma relação de um deus ambicioso orgulhoso ou vaidoso ou cruel e esse processo de evolução é todo nosso responsabilidade é toda nossa e agora nas suas mãos a condição da vida terrena que você deva respeitar a tudo e a todos aquele que você gosta e aquele que você não gosta e ela diz se você não respeita os meus filhos o que ela faz como mãe ela cobra então a sua vida pode estar passando por uma condição de reflexão de que você precisa compreender que o que você está fazendo seja lá o que for pode estar errado então essa reflexão esse convite da leitura quer dizer o que que você não tem o direito de tocar nas vidas ao redor da sua vida de prejudicar as vidas a não ser amá-las respeitá-las esse conceito não é novo para você mas é difícil de praticar o amor ao próximo não é aquele que está tão próximo a você mas é aquele que está distante de você é aquele que discorda de você é aquele que se intitula seu inimigo então essa é a parte de respeito se você não concorda ao menos respeita se você não aceita ao menos respeita então ela diz respeitar as outras vidas não abusar dos outros feitos não abusar das outras vidas porque quem fez as outras vidas como fez você não admite vou enfatizar não admite que você desrespeite e abuse não admite que você que seja destruído perdão daquilo que fez então essa é a página 38 e na página 39 ela mostra os resultados que é a regra 3 considera como regra 3 são as classes inferiores é preciso compreender que a classe inferior também não é uma punição é um processo de evolução porém o processo de evolução de um outro plano do segundo ator principal existe o processo de evolução do corpo do mundo racional que é o habitante deformado ser humano e o processo de evolução de tudo aquilo que provém da planície são caminhos diferentes estradas diferentes mas ambos processos de evolução tudo que subiu para o mundo racional subiu nesse período de evolução porque estava adequado a condição que nos é pedida de ligação com o cosmo com a vida com o universo e tudo aquilo que desceu desceu por uma saída de uma condição que nos foi dada a principal para um caminho que nos nos foi proporcionado por ações por decisões pessoais então a partir do momento que você que você percebe que esse processo de evolução tudo isso volta ao mundo racional esse processo é um processo deformado ele vem deformando da condição que você estava de um corpo para uma divisão vamos dizer assim em termos de matemática de um corpo de 100% para um corpo de 50% de um corpo de 50% para um corpo de 30% e a divisão ela vai caindo e você vai perdendo energia até que você quando chega a zero ao invés de chegar a zero e se extinguir naquela condição ela ela continua o processo de evolução através de um outro corpo como se você continuasse no processo de menos um menos dois menos três e fosse avançando nessa condição de deformação então essa condição é uma limitação do corpo veja bem você pode chegar de 100% a zero e quando chegar a zero acabou a vida não aí você vai entrar num outro campo deformado então o processo de divisão celular por exemplo de criação da vida do corpo humano por exemplo do esperma ele é um processo de duplicar então de um para dois de dois para quatro de quatro para oito e assim vai então esse processo de multiplicação é um processo de divisão tanto é que na 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 ciência moderna já se atesta que até uma certa idade essa energia de multiplicação essa energia de reposição de criação ela vai se extinguindo aos poucos até parar e depois entra o processo de deformação ela começa a se decompor ela começa a enfraquecer veja bem o processo de divisão é um processo de evolução então a partir do momento que uma condição inicial do corpo do mundo racional se transforma num corpo inferior ainda assim num astral superior e depois se deforma num astral inferior e num astral térreo até se tornar um habitante terreno essa deformação inicial do corpo do mundo racional enquanto tudo estava sendo criado claro eu estou fazendo aqui um resumo para que a gente possa acelerar o assunto tudo isso é um processo de deformação de uma vida para a outra e a cada etapa dessa a cada mudança onde chega um limite ela inicia um outro limite então a condição de deformação para a regra para a regra 3 é um processo de evolução mas numa condição inferior e não é uma não é uma punição é uma decisão de evolução já que você não consegue evoluir de uma forma então eu vou te proporcionar uma evolução de uma outra forma e é claro que a sua reflexão através da condição de evolução você vai dizer ah mas essa não é a melhor evolução é uma evolução sofrida é uma evolução inconsciente ela pode sim ter todo o seu conceito de sofrimento de lapidação que não é tão diferente da vida material também é muita lapidação mas ela vai te levar a consequências e caminhos muito mais longos muito mais difíceis então veja bem que esse processo de punição não é um processo por exemplo como é o processo do cristianismo que te dá uma punição para uma eternidade não existe uma punição por uma eternidade existe uma estrada mais longa e uma estrada mais curta a estrada mais curta é que o ser humano compreenda em sua natureza a evolução a ligação com o cosmo a ligação com a vida o respeito com a vida o respeito com a natureza que é criadora de toda a vida o respeito com Deus e com as forças e os seres superiores que regem o universo essa conscientização já é a primeira etapa a segunda é a atividade é a ação é a conduta diária pela modificação pelo processo de evolução e a terceira é o desprendimento de tudo aquilo que formou esse universo que faz parte da planície racional que se desprendeu em sete polos e esses sete polos essas sete sementes todas elas agrupadas com um pouco daquilo que você perdeu na criação da sua vida a deformação do corpo do mundo racional e o retorno para o mundo racional tudo isso começa a retornar e formar um corpo no mundo racional até que você consiga retornar através desse processo evolutivo ao mundo racional então não é uma vitória através de boas ações é uma vitória que é conseguida através de uma compreensão do sentido da vida e aqueles que não conseguem compreender o sentido da vida aqueles que se encontram numa situação material totalmente voltada ao magnetismo as ações de ódio de raiva de inveja de despeito de intriga de conflito então ela não encontra uma outra forma ela não pode impor você a seguir uma regra essa regra é uma decisão pessoal então ela te joga numa outra condição que é um outro corpo para que você possa evoluir na descida como ele diz aqui a regra 3 para que você possa seguir essa sua evolução através dos seres que são inferiores aspas inferiores no conceito de raciocínio então ela comenta aqui página 39 o que está acontecendo há muitos resultados disso quais são vai para a regra 3 a regra 3 são as classes inferiores porque em primeiro lugar os habitantes do espaço ela está falando dos habitantes que se formaram no campo inferior abaixo do sol e ela diz em segundo lugar os seres de classe irracional que são seres terrenos os seres humanos em terceiro lugar a regra 3 a classe do animal irracional veja bem a classe do animal irracional que não pertence nem nunca pertenceu a condição do ser humano diferente do hinduísmo que acredita que esse processo de evolução é um processo que segue também as classes inferiores veja bem é uma proximidade nessa conclusão do hinduísmo porém na visão racional ela atesta a visão do hinduísmo mas numa outra condição na condição de evolução em uma condição inferior ao ser humano inferior porque lhe falta o raciocínio inferior do que falta a consciência e ele vai narrar isso nesse livro mais à frente porque você seguiu esse caminho por não respeitar então ele diz aqui cai para a regra 3 pelos crimes hediondos praticados contra as vidas geradas criadas e mantidas pela natureza ou seja se você está contra algo está contra alguém você está cometendo um crime contra a natureza se você é contra um grupo contra uma caravana contra uma religião contra uma comunidade contra um país tudo isso é regra 3 você não pode veja bem não pode não deve ser contra e não é uma doutrina não é uma imposição você só entra nesse aspecto quando você percebe que você não é mais do que ninguém nem é menos do que ninguém já que a sua vida é tão importante quanto a vida do próximo então ela diz que cai na regra 3 pelo abuso e falta de respeito às vidas e aos feitos de quem fez a sua vida ele mantém ou seja são os filhos dela e você deve respeito aos seus irmãos e irmãs assim como ela pede né e ela ainda classifica como eu comentei agora você é tão bom quanto eles e eles são tão bons quanto você olha que legal você vê o seu inimigo como tão bom quanto você você vê a pessoa que você não gosta como tão bom quanto você aos olhos dela todos são filhos então ela diz que é um absurdo é uma falta de cultura e é por esse motivo que ela classifica a regra 3 vai descer a perder a condição de irracional para entrar para a condição de irracional é uma condição mais longa uma estrada mais longa mas não é uma punição é só uma decisão de que você não consegue perceber a vida como ela é devido ao seu alto grau de magnetismo está preso a uma condição material não consegue enxergar a condição de energia de vida superior racional então ela define isso então esse capítulo é um capítulo magnífico que serve para que você compreenda aquilo que você pode ou não fazer e talvez talvez a resposta para o seu sofrimento seja justamente a compreensão de que nenhum estudante de que nenhum leitor ou não leitor ou não estudante é pior ou melhor do que você capítulo incrível e é óbvio que ao dar a punição ele diz assim mais à frente a única salvação que já é o capítulo da página 48 ele diz na conclusão do assunto a única solução é cultura o que está faltando em você é a cultura e ele diz no sentido literal cultura e afirma a cultura racional ele afirma que você não pode você não tem esse direito de matar ninguém de você prejudicar ninguém que você não quer que façam com você como ele diz na página 50 e 51 que você não pode agir da forma como você está agindo porque ele falta a cultura ele diz que o único remédio na página 52 que está faltando em você em vocês no caso plural para vocês não continuarem a proceder como vem procedendo porque depois o tribunal da natureza o tribunal racional entra em ação e todos pagarão por seus mal feitos e o que está faltando em vocês para não procederem mais desse jeito dessa forma dessa maneira contra quem ele fez e quem está magoada demais pelos desrespeitos e abusos o que estão faltando em vocês para deixarem de assim ser é cultura mas cultura racional veja bem ele agora iguala a condição da natureza que essa força superior a todos essa força que dá a razão da vida a essência da vida a terra e a água deformada a força dos astros do universo ao nosso redor é essa natureza que ele ao mesmo tempo coloca ela como mãe e todos como filhos porque ela ela que sustenta ela quem cria e quem rege ao mesmo tempo ele iguala porque a essência da natureza que está em você e que está na natureza deixa ambos em comum digamos na mesma sintonia o que você sente ela sente então se você tem amor por seus filhos ela tem amor pelos dela e ela coloca você em uma certa igualdade na condição de filho sim mas ela diz ela vai fazer isso com tristeza com pena porque ela não quer isso ela não quer que você faça mal a ninguém veja a mensagem de todos os nomes da humanidade que trouxeram alguma mensagem de luz para esse planeta são amor ao próximo Deus sobre todas as coisas fazer o bem e não olhar a quem isso é é algo comum e é algo difícil de encontrar ele conclui na página 66 que é a cultura racional é a cultura salvadora que vai fazer com que você consiga vencer tudo isso através da cultura ou seja do conhecimento tem que entrar em você primeiro e é óbvio que ele dá aí chances magníficas como ele dá na página 66 que é a parte de divulgação que ele vai narrar que é importante que você divulgue que você fale daquilo que você conhece para ajudar as pessoas a entender a perceber isso e ela diz na página 67 que você quer ser respeitada a natureza também quer você tem zelo por suas coisas a natureza também você tem amor por as coisas a natureza também então tudo que você é a natureza também é essa relação direta com a dona da vida assim como você sente isso ou aquilo por isso ou por aquilo a natureza também sente olha que legal então ela deixa bem claro poxa não faz mal para ninguém não prejudica ninguém porque isso prejudica você é teu irmão é tua irmã e não pode ser encarado de uma forma diferente disso entende então é muito muito bom é uma lição lindíssima forte claro é uma chamada de atenção claro válida mas ele começa a falar da condição de aparelho racional e aí ele começa a explicar o que você ganha com isso na página 72 que é o processo de evolução e de ligação e na página 75 ele diz mais uma vez fechando o assunto que é com a cultura que se vence mas com a cultura racional né mas sem cultura racional tudo de mal a pior e com cultura racional você vai saber que você é a natureza e a natureza é você e o que você sente a natureza sente também veja bem o estado vibracional do ser humano ligado ao estado a essência da natureza a essência que vibra em você vibra na natureza o que você sente ela sente há uma relação energética uma ligação energética aonde a sua força interior a sua vibração interior vibra com a natureza porém é importante ressaltar que o racional superior também menciona que a a ligação de magnetismo é uma regência interior ou seja a vibração que você acumula dentro de si atrai correntes mais fortes ou seja correntes superiores acabam sintonizando com a sua energia se as suas ações são negativas a conexão com energias negativas se a sua ação é positiva a conexão com energias positivas e já na página 76 ele faz a narrativa de desses crimes da condição que a natureza considera como crime e que ela considera como criminosos ela vai cobrar é um direito que ela tem é a regência dela e para reorganizar ela vai cobrar sim de tudo aquilo que é feito para que você mude e para que as pessoas mudem porque não houve nenhum tipo de intervenção no livre-arbítrio que deu expansão a criação de um novo alfabeto então ela agora começa a agir ela começa depois de um certo tempo ela começa a tentar colocar ordem na casa e dizer não, não tem como conseguir assim com esse magnetismo todo você vai precisar de um freio ele começa a narrar na 81 falando que você pode mudar essa condição parando com o que você vem fazendo dando um pouco mais de atenção para as coisas mais importantes na sua vida para que você faça a propaganda daquilo que você realmente precisa fazer propaganda que o ser humano tem essa ligação com essa força divina que é a natureza e se o ser humano tem sentimento a natureza também tem ele volta a narrar na página 83 e volta a dizer que se você destruir os filhos dela vai prestar conta com as leis naturais da natureza você vê que não é uma chamada são várias chamadas de atenção para que ele faça o encerramento do livro de uma parte lindíssima que é a condição da linha racional de aparelho racional que é uma etapa inicial que nós já conversamos sobre isso em outros áudios a condição da saída de a classe de animal racional para aparelho racional aparelho racional é o início de um processo onde o aparelho racional ele começa a a jornada longa jornada através da evolução racional na terra mas ele tem uma uma abordagem totalmente diferente em livros diferentes aonde ele sabe que o autor define como como uma passagem entre animal racional para racional e de racional para aparelho racional a condição de animal racional é a saída de um campo ligado a energia elétrica e magnética a condição de racional é a condição de conscientização aonde o livro universo em desencanto começa a interagir com o leitor e passando para o leitor toda essa essa compreensão do que é o conhecimento racional da importância da energia racional da importância das ações racionais na sua vida e à medida que você começa a trabalhar esse conhecimento e praticar esse conhecimento você começa a se ligar a um mundo superior à medida que você começa a perceber o universo você começa a se desprender da condição de racional e aí sim entrando na parte da prática de aparelho racional aparelho racional não legítimo porque ele considera como não legítimo porque não são não são compostos pela energia racional pelo fluido racional por esse motivo é racional aparelho racional não legítimo que está em processo de evolução então ele vai atingir sim uma condição superior ao ápice ele pode até ultrapassar essa condição de aparelho racional com outras outras etapas acima da condição de aparelho racional como ele define também nos livros mas o que eu acho importante nessa conscientização não é falar de etapas mais à frente mas falar em que processo você se encontra em que processo eu me encontro você se encontra na condição de animal racional não você tem o livro de cultura racional na mão tem você interage com esse conhecimento você traz para você sim então a condição de racional já está garantida e você começa a trabalhar muito mais do que divulgar muito mais do que colaborar você começa a trabalhar isso dentro de você isso está mudando a sua vida qual é a sua relação com o conhecimento aquilo que você lê você traz para a sua realidade ou só é uma teoria então essa é a chave da saída da condição de racional que eu concluo essa minha conclusão desse livro incrível que é a percepção de que a vida é maravilhosa de que a mãe natureza nos proporciona tudo aquilo que a gente precisa de que a energia racional está presente na vida de todos sem exceção de que todos estão num processo de evolução de que tudo isso é importante infelizmente sim toda essa dificuldade essa lapidação esse sofrimento que o mundo passa ela é importante para uma atenção para um desprendimento o livro aborda que vai chegar o momento que você vai começar a notar algo diferente no céu de que os corpos vão estar cada vez mais presentes e que você vai querer correr e dizer não, eu quero entender o que está acontecendo com o mundo tem alguma coisa acontecendo no Brasil e algo que eu não percebo que eu não entendo o que está acontecendo e esse conhecimento se torna mais e mais evidente e o conhecimento passa a mensagem de que o que você vem fazendo há muitos e muitos e muitos anos está errado a sua relação com a vida a sua relação com o universo a sua relação com os seres humanos está errada e você só consegue passar nessa prova nesse vestibular da vida quando você traz o conhecimento que você estuda durante anos para a sua vida diária para a sua rotina diária porque você vai errar muitas vezes você vai falhar muitas vezes e você pode voltar a fazer a prova muitas vezes e o que é importante é que você tenha em mãos aquilo que tem que é o livro universo em desencanto que você tenha no coração e na mente aquilo que tem que é o conhecimento racional e luta para vencer essa etapa da sua vida para passar nesse vestibular e garantir para você a condição de aparelho racional é tão simples é tão simplório é só simplesmente agir como o livro pede se é rápido ou se é devagar se é difícil se não é para alguns o importante é que você está na direção certa que você quer mudar que você tem a intenção de mudar que você já não aceita mais tratar o próximo de uma maneira diferente porque você sabe o décimo terceiro fascículo da tréplica que a energia racional vai estar com você quer você mereça ou não que ela vai ajudar você quer você mereça ou não e ela te pede assim como a energia da natureza te pede a respeitar a natureza a respeitar ao próximo a amar ao próximo a amar a Deus sobre todas as coisas a compreender a complexa evolução da história da humanidade a evolução da religião respeitar a religião e a opinião das pessoas que cada um tem o seu tempo a sua hora o seu momento assim como teve o seu dia terá o dia de todos os outros e que se você realmente realmente compreendeu que o objetivo da cultura racional é trazer pra você cultura e quando ele diz está te faltando cultura pra lidar com isso está te faltando cultura pra mudar a sua vida está te faltando cultura pra resolver o seu problema do trabalho está te faltando cultura pra resolver a sua família está te faltando cultura pra resolver os seus amigos mas é cultura racional está aí o livro da Divina Previdência o livro que eu agradeço demais a ti Divina Previdência pelas provas que me deu pelas chances que me deu aqueles que me cercavam e eu estou aqui agradecendo essa força magnífica belíssima a minha mãe natureza o meu pedido de desculpas pela minha rudez por tudo aquilo que eu fiz e faço e que não errei de fazer que ela nos abençoe para que possamos nos tornar ser humanos melhores e que abençoe a tua vida assim como ela já é abençoada e que seja ainda mais iluminada pela energia mais bela que pôde existir que é a energia racional a energia da Divina Providência Ainda é tempo está no Brasil assim como falado nas escrituras em muitos e muitos relatos nos últimos dois mil anos que a cultura do cosmos está na terra e que o raciocínio superior a todos os raciocínios está presente na sua vida que a energia superior a todas as energias está presente na sua vida e que hoje e sempre a tua estrada é só um mundo racional nos vemos no mundo superior salve 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 Legenda Adriana Zanotto